Questão de ordem. Só que esse dia eu pedi questão de ordem. Com a palavra o senador Walter Pinheiro, com a palavra o senador Walter Pinheiro, e logo a seguir, V. Exª fará uso da palavra e depois o senador Eduardo Suplicy. Eu estou inscrita também, né, senador? Eu pedi novamente. V. Exª foi a primeira a fazer uso pela ordem e agora estamos atendendo a sequência com o senador Walter Pinheiro. Senador Walter Pinheiro, com a palavra. Agradeço, senador. Eu quero efetivamente fazer uma questão de ordem, porque é o seguinte, eu gostaria muito também, porque as questões de ordem foram discutindo os méritos. Com todo o respeito, eu também quero. Quero discutir o 53, quero discutir o tratamento, a questão dos agricultores, quero discutir a questão das APPs, o próprio processo de utilização de topos e tal, enfim. Quero apresentar, inclusive, os meus destaques. Agora, nós estamos diante de um problema, que eu acho que esse aqui é o fundamental. Qual é o encaminhamento que nós vamos dar a essa questão? Por isso que essa é a questão de ordem que faço aqui. Tem um relatório lido, tem um procedimento, outros senadores já apresentaram, inclusive, uma sugestão, até para permitir, inclusive, que nós façamos esse debate, de maneira que cada um possa ter contemplado o seu destaque e a oportunidade, inclusive, de incidir sobre essa matéria, fazendo a discussão do seu destaque, é que eu proporia que a gente pudesse trabalhar na seguinte linha. Primeiro, lido o relatório, a essa comissão acataria os destaques apresentados, na linha, inclusive, que foi colocada pelo senador Vladimir Boca. Então, acho que era importante... Professor Presidente, era importante que a gente pudesse fazer isso, continuar, inclusive, recolhendo o destaque. Essa sessão, inclusive, poderia votar a matéria, ressalvado esse destaque. Nós abriríamos entre o caso, entre essa sessão e a sessão da outra comissão, para que o Brasil possa produzir mais alimentos, nos argumentos da senadora Cátia Abreu. O que a gente sabe que não é verdade. A senadora insiste no equívoco de que o Brasil é o único país no mundo que estabelece regras ambientais da produção agrícola, o que nós também já sabemos que não é verdade. Vários estudos foram feitos nas últimas semanas, demonstrando claramente isso. E agora, o debate, então, entra em algumas questões de mérito que são relevantes, mas com esse plano de fundo, de que aquilo que, de fato, move as mudanças no Código Florestal são longe de ser a preocupação com a sustentabilidade socioambiental das florestas brasileiras. Vamos aqui na porta do Senado. A gente continua tendo uma grande manifestação de estudantes, bastante indignados por que foram proibidos de entrar. A princípio, porque a sala estava muito grande, mas depois houve, de fato, uma intenção da segurança do Senado de não deixar que eles entrem na sala. A tendência, que parece, é que eles vão aprovar o relatório e vão fazer uma sessão amanhã para fazer a discussão dos destaques. A Sessão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, para os senadores, o que eles vão aprovar o relatório, São membros daquelas comissões e, finalmente, o plenário, como estabelece o regimento da Casa. Ouço o senador Randolfo, do Estado do Amapá. Querido presidente, não vou entrar na questão de mérito. Tem um diploma que está acima de plenário de todos nós, que é o regimento da Casa. Portanto, o que eu apresento nesse momento é uma questão de ordem fundamentada no artigo 403 do Regimento Interno. E, portanto, como tal, seria necessária uma resposta de V. Exª. Então, eu peço a V. Exª a observação e, para tanto, uma resposta de V. Exª, já que é uma questão de ordem, eu peço a V. Exª que observe o previsto no artigo 132, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Casa. Logicamente, a esse pedido e a resposta de V. Exª para esse pedido, decorrerá pedidos sequenciais nossos em relação a essa questão de ordem. Objetivamente, é isso, presidente. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy. Presidente, mas eu acho que precisaria dar resposta à questão de ordem. A questão de ordem apresentada por V. Exª será respondida tão logo eu possa ouvir, porque, como V. Exª pode perceber, a questão de ordem que V. Exª levanta, sobre o artigo 132, parágrafo 1º, em outras palavras, é a mesma questão de ordem levantada pela senadora Marinor. Portanto, como as questões de ordem estão sendo repetidas sobre o mesmo tema, nós, tanto eu quanto o senador Assíguo Gás, decidimos ouvir os senhores senadores para, em seguida, apresentar uma resposta e colocar uma deliberação ao plenário, que é soberano sobre a questão. Senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, apresentei uma proposta de emenda relativamente à agricultura familiar. O relator, o senador Luiz Henrique, fez uma menção à mesma, dizendo que ela foi por ele considerada, mas que a valia seja melhor considerada no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, pelo que compreendi. Senador, se precisa fazer um ajuste de redação apenas. Eu acho que o senador Jorge Viena já manifestou a sua intenção de fazê-la. Muito bem. Vossa excelência é reapresentá-la na Comissão de Meio Ambiente. A reapresentá-la. Como não sou membro da Comissão de Meio Ambiente, então, eu vou verificar da senadora Ana Rita, com afinidade, com o mesmo propósito, de fazer esse ajuste e, então, ali ser examinado. Vera, é este, porque avaliamos que é muito importante seja considerada a questão da agricultura familiar. É isso, senhor presidente. Senador Eduardo Suplicy, eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e, se vossa excelência quiser, terei enorme prazer em poder reapresentar a emenda apresentada por vossa excelência, mantendo, inclusive, a coautoria com vossa excelência. Mas a senadora Ana Rita também é membro e poderá fazê-lo na Comissão de Meio Ambiente. Quem sabe possamos assinar os três e mais os outros que queiram. Muito obrigado. Para uma questão de ordem, o senador Valdemir Moca. Presidente, eu quero chamar a atenção para a última sessão das duas comissões de conjunto. Está na ata. A senadora Marinô, eu não me lembro, eu acho que eles não estavam presentes. Essa questão foi exaustivamente discutida. Essa questão, eu respeito a questão de ordem, mas ela é uma questão vencida. Porque foi colocado por vossa excelência, está nos anais da reunião, que essa sessão não caberia mais pedido de vista. Isso, vossa excelência, enfatizou. Nós tínhamos prazo, era 31, aí o senador Walter Pinheiro pediu para até o dia 1º, daria-se conhecimento das emendas, e nesta sessão não caberia pedido de vista. Ora, isso, então, essa questão é uma questão vencida. O que nós precisamos agora é ver se essas novas propostas tem do senador Cacildo Maldama, que eu quis contribuir dizendo que nós votaríamos o texto, suspenderíamos a sessão, para dar tempo do entendimento, e aí, numa nova, na continuidade desta mesma sessão, nós iríamos decidir sobre a questão dos destaques. Então, eu acho que é isso que nós precisamos, nesse momento, encaminhar, Sr. Presidente. É nessa linha, Sr. Presidente, se eu puder. Não, eu porque levantei a primeira, e eu acho que o senador Mocala chegou em bom momento, e eu acho que o encaminhamento será melhor. Em vez de ter os firmes sobre a Comissão do Meio Ambiente, parece que estamos chegando para que fiquem em stand-by, vota-se o texto básico, e na continuação, nessas duas comissões, nós possamos, então, até amanhã, no continuar de amanhã, nós podemos resolver, resolver essa questão. Falei sim. Estou mais ou menos resolvido. Acho que estamos chegando no entendimento, Sr. Presidente. Senador Cacildo, com licença, Sr. Presidente. A proposta de V. Exª vem, vem na mesma direção de como nós temos elaborado os nossos pareceres. Na busca sempre da convergência máxima. Unanimidade é impossível, até porque Nelson Rodrigues já cunhou a célebre frase de que a unanimidade é burra. Mas uma convergência máxima. Acho prudente nós, após votarmos o projeto, o Sr. Presidente designar para amanhã, de manhã, talvez no mesmo horário, uma nova continuidade da votação, para que nós apreciemos os destaques. E até lá, conversando com os senhores deputados, principalmente com os propositores do projeto, conversando com os ministros da agricultura, do meio ambiente, do desenvolvimento agrário, nós possamos chegar ao entendimento para concluir a votação na manhã de amanhã. Senador Eduardo... Eu vou voltar, V. Exª, mas eu tenho que também assegurar aos outros senadores o direito da questão de ordem. Claro, V. Exª, estou esperando a minha vez. V. Exª terá pela segunda vez o direito de se manifestar sobre a mesma questão de ordem. Mas ouço nesse momento o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Hollenberg. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero registrar o seguinte, eu, desde o início desse processo, nós buscamos construir um clima de entendimento e de avanços graduais no texto do Código Florestal, que já avançou bastante, embora tenhamos que avançar bastante ainda, e eu quero manifestar mais uma vez a minha convicção de que conseguiremos fazer isso. Para isso, é fundamental entender que aqui não prevalecerá a opinião individual de ninguém e nem sequer de segmentos específicos. Nós devemos buscar construir um texto que seja equilibrado e que garanta que o Brasil possa continuar sendo um grande produtor de alimentos, de agroenergia, mas sendo também uma grande potência ambiental. Nós não podemos abrir mão disso, até porque eu tenho dito que uma das condições de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é exatamente a sustentabilidade. E eu gostaria de fazer um apelo aqui para que buscássemos investir, aprofundar e retomar o clima de entendimento, no sentido de construir alternativas para o texto. Nós ainda temos toda a tramitação na Comissão de Meio Ambiente. O senador Jorge Viana deve estar chegando, que é o relator da Comissão de Meio Ambiente. Já está aqui no plenário. Ah, sim. Está chegando. Pois é, o senador Jorge Viana, falei há pouco com ele, ele ainda estava dentro do avião, mas já estava em Brasília. Está chegando aqui na Comissão. É claro que, qualquer que seja o entendimento desta Comissão, qualquer senador, membro da Comissão de Meio Ambiente, poderá apresentar as suas emendas na Comissão de Meio Ambiente, poderá apresentar os seus destaques na Comissão de Meio Ambiente, e esses destaques serão, essas emendas e esses destaques todos serão apreciados. Mas quero reiterar, não adianta, em função de uma maioria eventual, numa ou na outra comissão, querer impor um texto que não seja um texto de concesso, porque isso não prevalecerá nem no plenário do Senado, nem no plenário da Câmara. Eu insisto com a tese que devemos buscar um entendimento para que possamos construir um texto à altura das expectativas da população brasileira. E aí